olá pessoal bem vindos ao meu canal IVEGA ELETRÔNICA rádio Pioneer dando erro amplificador provavelmente a saída de áudio está ruim ou algum componente próximo então é isso aí pessoal vamos lá vou deixar umas dicas rápidas aqui desse rádio ele está funcionando daqui a pouco ele para a saída original desse rádio PAL007E olha só que interessante aqui no pino 25 que a saída do remoto no caso dessa saída olha só como é que ela se comporta ela manda pulsos de 12 volts provavelmente lá para o processador olha só quando eu aumento aqui olha e aumenta os pulsos e se eu abaixar o volume e zerar essa saída aqui ela fica em 12 volts olha lá nas suas cópias barulhinho quando começa a aumentar ele começa a dar pulsos então eu ainda não tinha visto dessa forma talvez seja a característica dessa saída mas o que está pegando aqui olha só é a tensão no amplificador uma saída do alto tem 6.8 e a outra tem 3.3 então estão todas acima está com 3.3 e a outra está com 6.7 6.8 aqui também é interessante quando eu abaixo o volume para zero olha só vou abaixar o volume para zero e aí as saídas aqui elas se igualam 5 volts vou colocar na outra dá 5 volts todas elas dão 5 volts com volume a zero e se eu aumentar lá lá sobe para 6.7 a outra cai então por algum motivo essas tensões aquelas estão alteradas provavelmente pode ser por causa dos capacitores só vou fazer uma análise nesse rádio para abrir esse rádio solta aqui dois parafusos um aqui atrás e os dois aqui na lateral depois aqui você puxa aqui com cuidado ele destaca e já afastei a tela com um papelão aqui para proteger que como vocês podem ver este rádio tem aqui vários diodos esses diodos estão ligados na saída estão ligados no negativo para cada terminal da saída se tivesse zero volts aqui em algumas das saídas poderia ser um diodo desse então você analisa ver se não tem nenhum diodo desse em curto que se esse diodo estragar também vai dar problema no som aqui pessoal antes da gente fazer a troca da saída a gente vai fazer a análise aqui desses capacitores aqui no caso tem dois capacitores vou mostrar um macete para vocês se eu medir aqui nesse capacitor eu tenho 5.6 volts se eu medir neste outro capacitor eu tenho 5.4 está vendo uma pequena diferença mas 5.4 e o outro 5.6 um pouco mais baixo olha só o que eu vou fazer esse não é um macete aí para vocês vou colocar aqui na saída uma saída está alta e a outra está baixa então vou colocar aqui o multímetro e vou aquecer o capacitor se eu aquecer este capacitor aqui ó vou deixar aí um pouco e não acontece nada é uma cuidado aqui para não queimar o flat e agora vou aquecer esse outro capacitor zinho então vamos lá pessoal vou colocar aqui ó próximo capacitor olha só atenção tá vendo só aproximei uma sobe e a outra desce tá vendo ó então aqui eu já tenho uma pista do problema que pode estar acontecendo esse capacitor está ruim vou encostar o soldador nele vou aquecer o capacitor olha só onde que a tensão subiu uma sobe e a outra desce e assim nas outras saídas também olha só já mostrei esse problema em outro rádio mas é que eu estou mostrando nesse modelo aqui e se essa saída aqui é a pal007 então antes de trocar a saída você verifica esses diodos e esses capacitores você pode também medir a fuga nas saídas se todas forem iguais a saída está ok só se tiver uma se tiver uma saída aqui em curto com o positivo ou com o negativo a saída vai estar ruim não é o caso aqui desta saída pessoal então aqui ó vou fazer a troca deste capacitor esse capacitor zinho aí ó vamos ver o valor dele um micro 50 volts certo pessoal então vamos tirar ele o capacitor de baixo valor o capacitor fazer a substituição pode até colocar um poliéster metalizado também não tem problema eu soltei os parafusos da mecânica coloquei ali um cálcio uma fita isolante para dar espaço aqui para tirar o capacitor pessoal aqui o capacitor já está trocado o rádio está funcionando só que antes pessoal vou te falar que é muito ruim mexer nesse rádio pra mim poder tá medindo aqui fazendo as medições eu coloco aqui a fonte o ligo 12 volts a tela vai querer sair logo em seguida que eu ligo já aperto o open a tela ela fecha novamente eu coloco esse papelão aqui ó pra mim tá podendo aqui fazer aí os testes então aqui o capacitor já está trocado agora vamos ver as tensões vocês viram lá a diferença diferença que tava dando de um capacitor para o outro agora se eu colocar aqui ó no capacitor azul pessoal olha só 6 volts vocês viram que já subiu mais tava 5.4 vou colocar no outro capacitor e também está dando 6 volts certinho como esse outro capacitor estava dando fuga atenção ela estava desbalanceando as saídas como agora as tensões elas estão certinhas ali 6 volts vamos medir aqui aqui agora na saída para vocês verem olha só 6.0 volts na outra também todas elas agora 6.00 volts então elas ficaram certinhas pessoal naquele capacitor da problema ele desbalanceia a saída então agora está ok aqui olha só rádio está funcionando ainda não parou agora vou mostrar para vocês o pino 25 novamente aqui com o capacitor trocado esse pino 25 é o pino de diagnóstico do erro amplificador nos outros rádios painéis quando é a outra saída a 20 32 a 20 30 é no pino 1 essa aqui ó 007 é no pino 25 então esse pino 25 aqui ó que é o pino de diagnóstico tá lá 12 volts eu vou aumentar o som olha ele dá e dá pulsos aqui ó então é dessa forma que essa saída ela trabalha 007 e outra coisa quando eu abaixava aqui o volume a zero colocar aqui novamente eu vou baixar o volume a zero e quando chegava no volume zero e caía para 0 volts aqui a tensão no pino 25 agora não pessoal tá vendo capacita foi trocado agora não tá caindo mais está ficando ali tensão de 12 volts vou mostrar aqui com um multímetro e lá 12 volts e caso você não tenha o osciloscópio para saber se o pino 25 aqui tá mandando os pulsos se eu aumentar o volume a tensão aqui a tensão aqui ela vai variar tá vendo conforme ele vai mandando os pulsos as tensões a tensão aqui ela varia então aqui eu abaixo se eu abaixo o volume ele fica a 12 volts então tá aí ó agora Israel se a minha saída tiver realmente queimada e eu não encontrar essa 007 E e você pode estar colocando a TDA 7388 o restante dos pinos aqui eles são todos iguais o pino um ele é soldado ele é aterrado só que vocês viram aqui no pino 25 ele se mantém aqui com a tensão de 12 volts o que que você pode estar fazendo pode estar pegando um resistor resistor de 1K tá aqui ó e tá jogando uma tensão positiva aqui no pino 25 só que 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 você faz você pega o TDA 7388 deixa o pino 25 levantado não vai jogar ali os 12 volts pessoal tá vendo levanta o pino 25 aqui é o pino 1 aqui é o pino 25 então você deixa ele levantado dessa forma e lá onde que o pino 25 tá soldado você joga o resistor com uma tensão de 12 volts você pega dos 12 volts e joga uma tensão você pode estar pegando aqui do remoto o remoto desse rádio é o terceiro aqui de baixo então tá aqui ó 12 volts é o terceiro pino de baixo você pode estar pegando do remoto o remoto ele vai jogar 12 volts lá no pino 25 e você vai enganar o processador ele não vai dar erro amplificador certo? estão entendendo né pessoal? então aqui deixa o pino 25 levantado e ele vai manter a tensão olha lá que é no caso esses 12 volts vai enganar o processador e o rádio ele vai funcionar no caso da TDA 7388 se você conseguir colocar a original melhor ainda aqui eu vou deixar mais uma dica caso você for fazer manutenção e trocar aqui a saída você faz o seguinte tira aqui a parte da frente tira essa latinha que tem aqui atrás solta todos os parafusos você vai soltar somente aqui ó a parte do fundo você já libera aqui o espaço para você fazer a troca da saída porque esse rádio se você for soltar olha só pessoal vou mostrar aqui para vocês aqui está a tela se vocês forem soltar o flat dessa tela você vai ter que descolar aqui e o flat ele é colado se você tentar tirar esse flat você pode rasgar ele então para não mexer aqui no flat não mexer nessa parte da cola você coloca aqui um papelão para proteger a tela você abre ele inteiro então ele está aqui dessa forma está vendo pessoal fica mais fácil aqui você fazer a troca da saída porque aqui já fica o espaço você pode estar fazendo a troca da saída sem mexer no cabo flat aí da tela e aqui outra coisa desse rádio olha só aqui ele está ligado se eu desligar ele aqui no botão deixa ele apertado olha só o que acontece ele não desliga o remoto o remoto fica ligado ou seja fica alimentando aí o seu módulo se você tiver um módulo ou até o próprio rádio ele fica consumindo energia porque ele não desliga ali os circuitos internos do rádio e aqui ele continua com 6 volts a saída continua ligada olha só então continua com 6 volts a saída permanece ligada também isso vai consumir a sua bateria para você desligar esse rádio então você vai ter que usar ele obrigatoriamente aqui ó pós-chave que é o fio vermelho desligando aqui a chave que seria o pós-chave aí sim ele vai desligar o remoto olha lá desligou então está aí pessoal uma curiosidade sobre esse rádio você liga novamente aqui o a sua chave pós-chave ele volta a acender ali a lâmpada ele volta a alimentar o módulo de som caso você tenha aí o módulo de som certo pessoal aí só mais uma curiosidade sobre esse rádio agora vamos medir o capacitor pessoal para ver aí de curiosidade está aqui no capacímetro vou colocar aqui nele então ele está marcando aí 1.3 microfarads 1.4 vocês viram que ele não está muito longe do seu valor agora é uma forma boa se testar capacitor aqui ó fiz esse divisor resistivo com resistores de 3 mega 3 valores bem altos então aqui eu joguei uma tensão vou colocar aqui no manual estou colocando uma tensão aqui de 14 volts no resistor e aqui eu tenho divisor resistivo 6 volts vou colocar o capacitor aqui olha só quando encostar o capacitor aqui pessoal olha só o que acontece ele derruba a tensão então esse capacitor ele está com uma fuga interna estava derrubando a tensão ali que é a tensão de trabalho da saída e estava desbalanceando ali os alto-falantes então aqui se eu tirar 6 volts quando eu coloco o capacitor devido a sua resistência interna aí ele derruba a tensão então ele está com uma certa fuga aí então o capacitor ele está ruim jeito fácil de testar capacitor pessoal é só colocar aqui uma tensão bem fraquinha se ele baixar ela se ele baixar ela ele está ruim no caso ele teria que manter a gente colocaria aqui a tensão baixaria depois lá começaria a subir porque ele estaria carregando agora se eu colocar aqui e aquecer 1.536 se eu aquecer o capacitor dá para a gente fazer até um termistor olha só quanto mais aquece o capacitor menor fica a sua resistência interna olha só igual quando eu aqueci lá e as saídas elas deram mais diferença nas tensões de saída certo pessoal então o capacitor está testado aí para vocês verem e aqui o rádio já deixei ligado ele não deu mais problema de amplificador e erro está testado belezinha pessoal e aqui vocês viram que essa saída 007E nos mostrou que nem todo pino 25 é saída de remoto nas outras 007C e B talvez seja saída remoto mas essa vocês viram vocês aprenderam que não é saída remoto é a saída de diagnóstico a que manda os pulsos para o processador então aí deu para aprender um pouco aí com esse vídeo sobre essa saída aí para você ficar sabendo como é que ela funciona vai ficar mais fácil de você fazer o conceito a não ser que ela esteja estourada aí você faz a sua troca mas aqui já deu para ter uma noção de como ela funciona né pessoal então está aqui o rádio funcionando belezinha saída aí ó tocando legal legal muito bom os picos em bridge 24 volts certinho rádio aí zeradinho se você gostou das dicas aí deixe o seu joinha no meu vídeo você também pode estar se inscrevendo aí em meu canal para receber mais dicas de conserto e de eletrônica certo pessoal então valeu e obrigado e aí 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 e aí